Luísa Silva, Silvestre Silva, Carlos Alberto F. Punha, Raimunda Pereira Lima, Maria Cristina Lima, Raimunda Paulina Souza, Maria de Nazaré Cardoso, Francisco Baixaga Silva, Luzia de Souza Leitão, Enói Magalhães Queiroz, Aldenir Gomes Carvalho, Creuza Farias Muniz Guimarães, Duval Leite Guimarães, João Melquíades Guimarães, Furtuosa Barbosa, Epaminonos Guimarães, João Vital.